A intensificação das operações militares israelenses na faixa de Gaza levou ao bombardeio de um hospital, edifícios da ONU e locais onde trabalha a imprensa. Foi o dia da maior incursão das forças israelenses na principal cidade da região. Edifícios da ONU, um hospital e um centro de imprensa foram atacados. A espessa nuvem de fumaça vem de um depósito de alimentos e remédios da ONU. Intensos combates nos arredores dificultaram o acesso dos bombeiros. Toneladas de ajuda humanitária foram consumidas pelo fogo. A funcionária das Nações Unidas não se conformava. Perdemos tudo o que estava estocado, ela dizia. Três funcionários ficaram feridos. Na hora do bombardeio, 700 pessoas estavam refugiadas no complexo. A agência de ajuda humanitária da ONU o acusou. O incêndio ocorreu porque Israel está usando bombas de fósforo, proibidas pelas leis internacionais. Parece fósforo, cheira fósforo e queima como fósforo. É por isso que estou afirmando que é fósforo, disse John Jing, diretor da agência de ajuda humanitária da ONU. O governo israelense negou as acusações. Com relação aos ataques à ONU, os próprios israelenses deram declarações contraditórias ao longo do dia. Primeiro, o ministro da Defesa, Ehud Barak, chegou a reconhecer um erro grave. Depois, o primeiro-ministro, Ehud Omer, preferiu atacar. De novo, desta vez com palavras. Disse que houve disparos de militantes do Hamas a partir do prédio das Nações Unidas. A ofensiva das tropas israelenses no coração da cidade de Gaza fez milhares de moradores abandonarem suas casas. Em um dos ataques foram mortos o ministro do interior e o chefe de segurança do Hamas. Enquanto se intensificavam os bombardeios de Israel e os disparos de foguetes do Hamas, a diplomacia redobrava esforços em busca de uma saída. Forças diplomáticas do Egito disseram que o Hamas concordaria com um cessar-fogo por um ano, renovável, se Israel retirar suas forças do território em uma semana. Mas as autoridades israelenses se recusariam a aceitar novas tréguas temporárias. os. Tchau.